Música Durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça dessa terça-feira, os deputados aprovaram dispensa temporária para os prestadores de serviços de saúde que mantenham contratos com o SUS de apresentarem quaisquer certidões negativas de débitos ou certidões positivas com efeitos de negativas relativos a créditos tributários federais e a dívida ativa da União. A proposta foi aprovada com a apresentação de emenda que retira do texto menção às certidões federais. A medida deve vigorar enquanto durar o decreto de calamidade pública da pandemia de Covid-19. Voto pela admissibilidade da proposição acessória apresentada na Comissão de Finanças e Tributação e no mérito pela aprovação do projeto de lei 088.3 de 2021 com a referida emenda modificativa. Outra proposta aprovada na reunião da CCJ altera a lei que institui a política estadual de serviços ambientais e regulamenta o programa de pagamento por serviços do setor. A ideia é estabelecer quem deve gerir ações de pagamentos e atender diretrizes, entre elas a agroecologia, sistema de produção orgânico e a transição agroecológica.